Dia 5 de outubro tem Balada Sertaneja, terceira edição, com o melhor do sertanejo universitário, a Rocha e House Music. E pra agitar a galera, a dupla que é recorde de público por onde passa, Felipe e Matheus. Ao vivo! É, vocês pediram! E eles estão de volta! É sábado! 5 de outubro, no Clube do Mundi, em Nova Olinda! E não para por aí! Diretamente de PSB, tem a top DJ, Bruna Rosseto. O melhor do folk e House Music. Ah, e você pensa que acabou, né? Na passarela, ainda rola tudo charme, beleza, elegância e simpatia, na escolha da Miss Nova Olinda. Então não esqueça! Balada Sertaneja, com Felipe e Matheus, e DJ Bruna Rosseto. É 5 de outubro, no Clube do Mundi.